Slow down on Smokes Ye, where it is, every Monday and Friday, the cast leaves Los Santos for San Fierro. And every Wednesday and Saturday, a courier takes the Ye back to Big Smoke. Okay, I keep an eye out for them. See if I can't spoil their little party. Alright, man. E aí, galera? Beleza? Vamos então aqui pra mais uma missão de GTA Sandras, né? Como começou o vídeo aqui, ó, recebendo um telefonema do César. É, com assuntos de drogas aí. Eu não entendi muito bem. Mas vamos lá pra missão, é. 5, 5, 5, diz que denúncia. Carl, how's San Fierro? It's fucked up. I can honestly say I wish you was here. Great. Now you got the present for that friend of mine, right? You know the one trying to get me and Olaf's of Pulaski into trouble? Yeah. Why don't you put that up in his car and give Weetip a call? Hey, motherfucker, the code of the streets is that I don't snitch. I don't give a fuck if he kills you, me, my brother. Streetcats don't call no cops. Carl, he's a DA. Oh, yeah? Well, where I go find him? He's at the VanCoff Hotel in the Financial. Oh, show. And the show that he needs to be fired. Like the judge, the shit changed. Okay, let me see here. Okay, let me see. Because I'm a from where I would eat. What? Hi, handsome. My run for acting like a carruxel. Yeah, it's the worst. Hey, did you see my run for the car show? Absolutely. Cuidate, amorcita. See ya, bro. Isso é tudo bem, filho. Você tem uma semana ruim, hein? Eu vou fazer isso pior por isso. Que coisa? Opa, opa, opa. Eu acho que vai ter que ter um espinho aí. Tá muito certo. Vamos então agora, né, galera, roubar um carro grande. Pô, mas esse carro é movimentado, cara. São um amigo aí de loucaria. É movimentado aqui, pô. Posso carregar o negócio? Posso carregar o negócio? Aê! Olha que carrão! Olha que maravilha! Carro bonito, mulher bonita. Mover! Seguiu o carro. Vamos lá ele vai. Opa! Ah, não morreu com ele. Não morreu com ele. Aê! Vai ter uma arma aqui. Correu! Correu! Prontinho! Volte para o local de entrada dos carros. Espere pelo manobrista. Tá bom. Opa! Opa! Cadê o dinheiro que tava aqui, pô? Sumiu! Porcaria! Só porque eu ia pegar. Ah! Você deve ser o novo garoto. Vem lá! Eu sou o novato? Eu sou. Eu sou. Olha o advogado aí, ó. Pô, mas quem é esse carro parado aqui, hein? Digo. Ah, você vai pegar aí? Tá bom, então. Vai lá. Ah. Opa. Opa! Tamanho de bazuca. Vai ficar nem exibindo muito, não. Vai que os caras percebem. Né? Tô disfarçado. Tchau, bebe. Tchau. Oh! Essa seria me frutu! Vou dar uma agachada aqui para descansar. Fica olhando a paisagem. Olha só! Opa! Assim fica o nome de Tim. O prédio da Tim. Opa! Olha o carro aí! É Vic Tim! O que é Vic Tim? Beleza, vamos lá. Vou botar as maconhas no carro. Um criminal advogado. Ô caramba! Eita! Só deu uma esbarradinha na água. Amarça o carro todo. Nossa, essa missão aqui é bem tranquila. Não tem tiroteio, nada. Eu acho mais legal as missões que tem... Tiroteio, né? Eu acho que os jogos estão bem legais. Não tem tiroteio. Olha só! Olha que babaca! Vocês viram? O que ele fez? Eu quero... É... Aqui eu não posso bater o carro, né meu? Se eu bater o carro já era. Eu quero voltar lá de novo. E arrumar. Aí tá nessa merda. Olha só, olha só. Tem cuidado na hora de passar aqui, cara. Eu não sou muito de ter muito cuidado na hora de... Passar assim, nas ruas. Opa! E agora por lá. Estamoslijkares, eu não tenho de ter muito cuidado na parte! Meu amor! Não, não. Meu amor! Eu recebi de estar tudo através do carro. Da em casa. Opa! Desde o dolar! Ah! De velocidade, desco betelar! Não apareça. Percebeu o perigo por perto, né? E os dois manobristas aqui? Será que não vira o corpo do cara? O manobristas está chegando. Acabou de sair dois. Ah, os três aí de novo. Pelo jeito um ressuscitou, né? Tá bom. E são gêmeos. Legal, hein? Olha o manobristas aí, ó. Dá um cacicudo, não sei se você vê. Vamos ligar então. Nossa, mas que nevoeira, mano. Polícia, não se mova! Sai do carro com as suas mãos no ar! Você conhece quem você está com aqui? Eu vou ter a sua bada, você moron! Calma! Você achou algo lá? Não achou algo? Ele tem meio do México aqui. Deve ter dois tons de maris aqui. O que? Mas eu nunca vi. Como é que poderia ser? Um monte de defesa você tem lá, amigo! Desculpe, senhor. Desculpe. 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 Desculpe, senhor. Desculpe. Posso trabalhar melhor o que quiser. Sossegado. Já tenho um emprego fixo. Então é isso aí, galera. Beleza? Mais uma opção de até sandras. Foculina, certo? Então é isso aí. Até a próxima opção. Até o próximo vídeo. E falou! Tô fazendo as transições direto. Tô fazendo as transições direto.